. . . . . . . Boa noite, aqui é o Padre Arsadim, Cabemar e mandar e mandar para Deus adiñar. Eu amo é a Padre Arsadim, ar-ar-ar-ar-ar-ar-ar-ar-ar-ar-ar-ar-ar-ar-ar-ar-ar-ar-ar-ar-ar-ar. Ar-ar-ar-ar-ar-ar-ar-ar-ar-ar-ar-ar-ar-ar-ar-ar-ar-ar-ar-ar. E a gente pôde rápido, E a mãe que me anham na pele. E a mãe da bronze. Te dar. Busque...